Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast para mostrar para você alguns caminhos de crescimento empresarial, caminhos que a gente lá na We Believe trilhou. Eu sou Conrado Adolfo. Olá, eu sou a Renata Pontes. Oi, Eliane Canale, Head de Marketing. Olá, Gustavo Perazzolo, Head de Atendimento. Exatamente, eu esqueci de falar, fundador da We Believe. E eu sou o CEO da We Believe. Isso, é isso daí. A gente vai falar muito hoje sobre como é o processo de contratação de pessoal de marketing. Tem um outro podcast que a gente já gravou falando sobre as posições do marketing. Se você não assistiu, é legal que você assista para você saber agora como que você vai contratar essas pessoas que a gente já definiu quais são as posições. Então, a primeira coisa, acho que a primeira grande pergunta que muita gente faz é onde que eu contrato? É na Cato? É do classificado da minha cidade? Já foi, né? Pois é, onde que eu contrato uma pessoa de marketing? Um dia já foi na Cato. Um social media, um analista de tráfego, onde que eu contrato esse cara? Olha, tem alguns canais, além do tradicional indicação, né? Mas LinkedIn hoje em dia é um ótimo canal. LinkedIn, boa. A turma tá no geral. Todo mundo tá no LinkedIn, principalmente da área de marketing, que já é digital, a equipe é digital, então as pessoas estão consumindo ali. Tanto que eu entrei no LinkedIn pelo LinkedIn. Pelo LinkedIn. Ah, que legal, cara. É possível, as pessoas falam assim, é muito frio, não sabe quem é, não é. Não, tem muita, a maioria das pessoas. Aliás, hoje a pessoa não dá mais o currículo, dá o link do LinkedIn, né? Tá aqui, ó, tá tudo aqui. Vê lá, tá tudo lá. A gente busca muitas pessoas em grupos, tá? Grupos ainda do Facebook, voltados pra área do marketing, seja de social media, copy, analista de tráfego, ou nos próprios grupos do LinkedIn. Tá bom. Que você coloca lá, anuncia dentro dos grupos e as pessoas fazem contato. Porque o marketing é muito dinâmico e as pessoas são muito dinâmicas. Muitos deles nem tem currículo. Manda pra gente o link dos trabalhos que já foram realizados. Tá bom. Então, quer dizer, lá no LinkedIn, a gente consegue entrar nos grupos, consegue anunciar a vaga. E a gente, a gente que eu tô falando, porque eu não sei desse processo, né? Então, a gente que é empresa, né? Mas eu mesmo, essa gente é muita gente, na verdade. A gente contrata não só os Reds, mas também os analistas? Também. No LinkedIn. Principalmente dessa área, né? Porque até a pessoa tá começando a entrar no marketing, na área do marketing, ele já tem que ter o LinkedIn bom. É o cartão de visita. Então, dessa idade, como é que você trabalha com marketing e você não tem seu LinkedIn? Então, não tem. Então, assim, ele é digital, a pessoa tem que estar na rede. Você tem que saber usar o LinkedIn. Ah, como se eu tiver que fazer um anúncio, se eu tiver que ter uma página no LinkedIn? Como que você vai cuidar se você nunca usou? Eu não contrataria uma pessoa que não existe, não tem com o LinkedIn. Não dá. Então, é um ótimo canal. Hoje em dia, acho que é o maior. É onde mais tem. Os meios tradicionais funcionam também, como a Cato, a Infojobs, funcionam. Vagas.com. Vagas.com, funcionam também. Mas hoje, para o We Believe, a gente teve mais sucesso anunciando a vaga nesses grupos, nessas comunidades. Tem também aqueles grupos que sempre são locais, tipo Emprega Campinas, né? Em Campinas tem o Emprega Campinas e devem ter empregas em outros lugares também, né? Com certeza. Pode ser. Hoje, dentro da We Believe, a gente não tem a necessidade de usar o Emprega Campinas, por exemplo, porque a nossa empresa, ela está home office e a gente não tem intenção de voltar. Então, a localidade não é voltar para um escritório. Então, a localidade, onde o colaborador mora, para a gente não é um empecilho mais. Porque quando você tem a localidade, a limitação da localidade, você também tem a limitação da habilidade da pessoa. Você fica restrito. Você põe dois filtros, né? Exatamente. O filtro da habilidade e o filtro da localização que a pessoa está. Exatamente. E é quando você... Hoje, como nós não temos mais o filtro da localidade, a gente pode anunciar em qualquer meio para qualquer região do Brasil. Legal. Muito bom. Por exemplo, eu até pedi para o RH passar aqui para a gente aonde o nosso pessoal está. Nós temos muitas pessoas no Rio Grande do Sul, na nossa equipe hoje, no Ceará, lá em Fortaleza, São Paulo, em Dayatuba. O time de marketing está... O meu é espalhado o Brasil inteiro. O Brasil todo. BH, né? Está legal. BH, Belo Horizonte. Tem bastante. Está espalhado bem. Isso é um tema que depois eu quero discutir, que é justamente como gerir um tema, um time de marketing home office. Mas a gente vai discutir isso num próximo podcast. Você sabe que falando do LinkedIn, eles se adaptaram ao cenário pós-pandemia, né? Então, hoje você divulga uma vaga, você já tem agora três filtros, presencial, híbrido ou remoto. O LinkedIn tem isso. O próprio LinkedIn se adaptou. A pandemia trouxe essa realidade e agora as vagas para você divulgar, se coloca lá, qual que é? Até o híbrido, remoto ou presencial. Muito bom. Ou seja, isso virou uma questão quando você fala de vaga, né? Quando você fala de candidato. E quando você vai contratar, a gente tem lá o social media. O que a gente tem que... E a gente vai para o LinkedIn. O que a gente tem que descrever desse carro? Como é que é? Porque eu vejo que quem está escutando a gente é um dono de empresa. Geralmente ele não tem um RH, o que ele tem um departamento pessoal. E ele coloca lá, preciso de um social media. Preciso de um gestor de tráfego. Pronto, acabou. Mas ele não descreve o cargo adequadamente. Então, quando a gente vai fazer essa descrição de cargo, o que a gente procura para montar essa descrição? Uma dica bem prática aqui. Procura no próprio LinkedIn. Outras vagas. Por exemplo, o empresário não necessariamente vai conseguir descrever todas as atividades, todas as que vieram de uma vaga de gestor de tráfego. Pesquisa vagas. Até porque muitas vezes ele não sabe quais são as atividades. Procura vagas semelhantes à sua. Então, você precisa de analista de tráfego júnior. Vou ver quais são as vagas dentro do LinkedIn, por exemplo, divulgado como analista de tráfego júnior. Ah, preciso de um gerente de marketing. Qual são as atribuições? Porque ali você tem uma ideia das atribuições, das definições, e você adapta para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua realidade. E aí, não é copiar e colar, é entender. Ah, legal, eles precisam disso, precisa daquilo, legal. E colocar na sua vaga. Então, é um bom caminho para a pessoa que não sabe exatamente a operação, a parte prática, para descrever cargos aí e fazer a divulgação da vaga. É um caminho bem prático, assim. Tá bom, legal. E a descrição da vaga é essencial, porque sem essa descrição você não consegue alinhar a expectativa de entrega com o seu colaborador. Então, o job description, ele serve para poder anunciar? Ótimo, mas ele serve também para depois que você contratar, deixar muito claro o que é esperado de entrega desse colaborador, para você poder acompanhar e não gerar ruído de comunicação. É, porque se você falar, quero contratar um social media. Aí a pessoa fala, olha, eu sou social media. Ah, legal, então entra. Não tem nenhuma especificidade do que precisa, o que tem que entregar, quando, como, como é que é o processo. Zero, né? Isso. Na We Believe, a gente coloca o que a pessoa faz, o que ela não faz, qual tipo de formação a gente espera dessa pessoa, e qual, e a parte comportamental, o que é esperado de soft skill dessas pessoas. Quer dizer, vamos explicar para o nosso ouvinte aqui o que é a soft skill. É se a pessoa é proativa, se a pessoa, ela é paciente, se ela é líder, se ela é inquieta, se ela é uma pessoa criativa, se ela é organizada, etc. Exatamente. E a outra coisa é, a gente, a gente tem gente do Brasil inteiro, e a gente tem diversos perfis diferentes, e a gente tem diversos cargos diferentes. Então, vamos escrever, falar um pouquinho do tipo de perfil que a gente busca para cada um dos cargos. Então, por exemplo, cargo de gestão, head, coordenador de marketing, qual é o perfil desse cara? Qual é o perfil? O que a gente pede dessa pessoa? Primeiro, tem que ser um bom tempo de experiência. Não dá para começar como gestor direto. Você precisa passar pelo aprendizado. Você tem que virar analista, comecei a carreira como analista, depois tem que ser supervisor. Tem que ter um histórico, tem que ter um nível de experiência para você, porque não se ensina isso na faculdade. Gerenciar você vai aprendendo a vida. Cuidando de equipe, montando departamento, passando por perrengues. Você vai, é prático, isso é experiência. Então, tem que ter pelo menos aí, dois anos de experiência, no mínimo, no mínimo. E quanto maior o nível da maturidade do marketing, ou da empresa, maior o tempo de experiência. de repente, cinco anos. Depende muito aí da maturidade da empresa. E tem que ter experiência em marketing, né? Em gestão. Em gestão e na área de marketing, né? É, na área de marketing, mais de performance. Porque quando você já entra numa área de gestão, aí são várias. A própria pessoa tem que saber de todas as áreas. Tem que ter o conhecimento técnico de todas as áreas. Então, não adianta assim, ah, eu sou especialista em branding. Aí bota a pessoa pra fazer performance. Não, você tem que saber um pouco de tudo. Não dá, senão você foca. Aí você vai trazer uma pessoa que é de outra área e colocar uma demanda pra ela tocar. E agora? O que que eu faço? Ela vai ter que aprender com o seu dinheiro, né? Exatamente. Então, essa pessoa, quando você fala de um head, ele tem que ter esse conhecimento bem genérico de todas as áreas de dentro de um marketing. E que a vida e com a experiência deu pra essa pessoa, né? Então, por isso que eu falo, com a experiência ela conta muito. Fora a formação, né? Formação mesmo. Precisa ser graduado, pós-graduado. E aí tem muito essa discussão de que, não, mas pro tipo de marketing que a gente faz atualmente, cara, isso não ensina faculdade, então o cara não precisa de faculdade, imagina. O que que você acha disso? Você tem que ter a base. Tem que ter os fundamentos, os princípios, né? Tem que ter. Se você não tem ali a estrutura, você não consegue nem diferenciar hoje do que é uma ação por exemplo, ah, vou fazer esses cursinhos de produtor, vou fazer esses cursinhos de marketing e vou me lançar como social media, como gestor de tráfego, como qualquer outra coisa. Só que você não tem a base, a estrutura e a faculdade te fornece isso. Você consegue ter o nível de maturidade profissional com a faculdade. Então, quando você fala de comunicação, você tem que estudar a história da comunicação. E aí eu entro depois na parte de comunicação com a equipe. Como vocês comunicam aqui? Cada equipe entende de um jeito, cada pessoa entende de um jeito. Então, a faculdade, ela te dá a base. A pós-graduação, ela acaba te inchando um pouco mais. Ah, vou para esta área, vou fazer uma pós de finanças. Eu fiz pós em gestão. Também é gestão. Você fez pós em gestão. Gestão de marketing, comunicação e marketing na USP. Gestão também. Não operação, gestão. Então, porque eu já estava nessa área, então vou focar nessa área. Então, para este cargo precisa mesmo de pós. E eu diria até mais. Então, a pessoa de tráfego, a pessoa de design, fazer publicidade. Pessoa de social media tem que ter passado. Ou jornalismo, sociedade, publicidade, jornalismo também, relações públicas, letras às vezes. Então, tem que ter. O que forma, às vezes, até a disciplina do cara, né? E não exatamente o entendimento ali, ou o conhecimento, que lógico que é importante, mas a disciplina ali, que esses cursinhos, que nem a Eliane falou, você tem que se dedicar ali um mês, e não cinco anos como as formações, né? É porque, assim... Então, a geração da maturidade do profissional. A evolução é diferente, é descasado. Por exemplo, a faculdade, ela não acompanha o meio digital. Não acompanha. É muito defasado. Então, ela te dá a base, ela te dá a estrutura, te dá o histórico, te dá o conceito, te dá muita coisa. Só que você não pode ficar só na faculdade. Você precisa ir atrás do resto, porque o mundo digital está lá evoluindo, mas a faculdade, para chegar naquele livro, demora dois anos, porque tem que ir atrás de ter que aprovar com o MEC, ter que mudar a grade programática de uma graduação. É muito complexo. Então, não é tão simples. Por isso que eles não acompanham sempre a evolução do digital. Então, assim, ter a base, porém, ter que estudar, se informar com coisas digitais que estão rolando aí fora da academia. É, mas eu estou pensando o seguinte, quer dizer, eu fiz faculdade, né? Mas a faculdade, ela não me ensinou o que eu faço hoje em termos de conhecimento. mas ela me ensinou, me ensinou a estudar. Então, eu tinha que estudar porque eu tinha uma prova, então eu tinha que aprender a estudar. Ela me ensinou a ser disciplinado, a ser paciente, saber que eu tinha ali um, e eu fiz algumas faculdades, né? E várias eu não terminei, a última eu terminei para a alegria da minha mãe, que fala que se eu for preso, eu pego o céu especial. eu falo, mãe, se eu for preso, o último dos problemas que eu vou ter, pegar a cidade especial ou não, né? Mas, ok, formei e tal, tudo certo. Mas o, e por um acaso, eu formei em marketing, né? Apesar de ter começado na engenharia. E, mas o lance é, a faculdade não me ensinou o que eu faço hoje, mas ela me ensinou uma visão mais global, em cima do que eu faço hoje. Quer dizer, não é o conteúdo, mas é a forma de ver o conteúdo, né? Então, eu estou pensando aqui, porque existe muito essa discussão hoje no mercado, que é, cara, para você fazer isso, você não precisa ter faculdade. Não, para você apertar o botão, você não precisa ter faculdade. Para você contratar, você é dono, contratar uma pessoa que tenha possibilidade de ascender para um cargo de liderança, ela tem que ter algumas habilidades a mais, e o fato de ter feito uma faculdade, passado nas provas, se formado, mostra que ela tem, no mínimo, ela tem paciência para esperar o processo até que ele termine e não queira acelerar o processo. Exatamente. Imagina que a pessoa sai assim, um médico com 17, 18 anos, e aí ela já quer entrar no mercado de trabalho fazendo alguma ação, porque ela fez um cursinho e ela não tem ideia de como é o mundo corporativo, como que são as relações, não entende nada da vida. E ela vai aprender na prática e em algumas exceções vai funcionar, mas não vai ser a regra. Então, a faculdade, ela prepara esse jovem que é quase uma criança, acabou de sair da adolescência para o mundo dos negócios, qualquer área, que seja engenharia, que seja marketing, amigo, é uma empresa. E mesmo assim, quando ele sai da faculdade, ele ainda vai sair imaturo. Sim. Porque ainda é jovem, né? Ainda tem a teoria. A faculdade estrutura o raciocínio lógico, a capacidade de trabalhar em equipe, de aguardar quatro, cinco anos para ter seu diploma. Então, estrutura um processo racional, lógico, na cabeça do profissional. E gera um, e gera um, um quebra-molas, né? Quer dizer, gera um atraso na expectativa do cara e faz ele aprender com a frustração. Isso. É claro que existem pessoas fora da curva, mas não pode usar isso como referência. Não é a regra, não é a regra. Interessante esse ponto de vista. É um ponto de vista que eu não tinha, eu não tinha pensado ainda. Eu não contrato, assim, raramente, em casos de frio, alguma coisa assim, ou design, que não existe uma faculdade de design, então, de repente, para o estádio da publicidade, ele vai para o design. Em algumas exceções, ok, fazer alguma contratação, assim, dependendo do cargo da pessoa, da atividade, quando é muito operacional ou técnico, ok, mas, no geral, assim, quanto mais importante que eu cargo, graduação, domínio, pós, depois, por aí vai. Interessante. E perfil de, perfil do analista, porque a gente está falando do Red e dos analistas, o copy, o social media, a pessoa de integração, etc, o designer, etc. Então, qual é o perfil dessa pessoa? Só finalizando um pouquinho sobre o Red, dentro da Webelieve, nós optamos sempre por contratar Reds que tem um perfil executor, tá, pensando lá no formato do DISC. Mão na massa. Mão na massa. E aí, esse Red vai estabelecer as características do seu próprio setor de acordo com a necessidade. Se é um analista, se é um planejador, qual é a característica de soft skill que precisa para poder realizar aquele job daquele cargo. Tá bom. É, porque tem esse ponto também importante. Numa empresa pequena, não dá para ter aquele Red que foi contratado de uma multinacional que tinha um time de 280 pessoas que fazia absolutamente tudo para ele e aí o dono dessa pequena empresa, pequena e média empresa, contrata esse cara e espera que esse cara entre e faça acontecer. Sem time, sem processo direito, ele vai chegar lá e falar, cara, cadê os processos? Cadê o time? Eu preciso de um time. Eu não estou acostumado a ir lá e fazer. Não está acostumado com pouca verba, não sabe gerenciar pouco dinheiro, não sabe fazer. Eu passei por isso com alguns amigos que vieram de grandes empresas, grandes varejistas do mercado de e-commerce e aí ele entrou numa pequena empresa com budget tipo 0,1% do que ele tinha antes. Ele falou, o que eu vou fazer com isso? Não tem? Você não paga nem meu café, né? Eu falei, como eu vou fazer? Eu queria colocar um anúncio no comercial do Fantástico. Era o que ele estava acostumado a fazer. E aí ele entra numa outra realidade, ele nem conhece quais canais alternativos ele poderia ir. Como eu posso distribuir pouca verba? E essa é a diferença de pequena e média empresa para uma grande empresa. Então, o cara da grande empresa, ele lida com muito, né? E o da pequena e média, ele tem que saber lidar com pouco. Então, eu tenho que saber lidar com a falta de dinheiro, falta de budget, falta de equipe, buscar outras alternativas. Então, quando você fala de pequena e média empresa, a pessoa tem que ter essa facilidade aí de lidar com a falta, gente. É a realidade. E a gente, e a empresa precisa ser transparente na entrevista, tá? Você precisa colocar as regras do jogo na entrevista para você não frustrar essa pessoa, não trazer uma pessoa que não vai ter a habilidade de realizar o que é necessário na pequena e média empresa. Porque a realidade do PME é muito diferente de grandes empresas ou multinacionais. Eu lembro de quando a gente estava fazendo a entrevista da Eliane, eu não sei se a Eliane lembra disso. Sabatina, 15 pessoas assim, uma entrevista. Aí eu lembro que ela estava fazendo a entrevista e falei, gente, eu vou botar pressão aqui, porque se a pessoa não for a pessoa e ela quiser sair melhor, não continuar no processo agora. Então, falei, vamos explicar como é que é esse processo. Tem várias etapas que a gente vai falar daqui a pouco, mas uma das etapas é o candidato no Zoom, que a gente hoje é uma empresa home office, com todos os outros heads fazendo perguntas para ela e todo mundo observando como o candidato se sai. então essa é a fase final ali da entrevista. Isso. E aí eu lembro que a pergunta que eu fiz para a Eliane foi, temos X mil reais de verba de marketing. Se eu precisar dividir pela metade e você tiver que me entregar o mesmo resultado, o que você faria? Você lembra dessa pergunta? Lembro. Não, foram duas, teve mais uma. Hoje você tem uma equipe de X pessoas, você vai ter que reduzir pela metade entregando as mesmas coisas. Eu já entrei com esse desafio de reduzir a equipe pela metade e entregar as mesmas coisas. Eu falei assim, uau! Só vamos lembrar que isso foi no ápice da pandemia, tá gente? Exatamente. Exatamente. É isso aí. E não podia baixar a entrega. E não podia baixar a entrega. Mas o desafio foi colocado no momento da entrevista, para ela não se frustrar também, porque se a pessoa entra sem saber qual é o desafio efetivo que ela tem que cumprir, existe um descasamento de necessidade de comunicação muito grande. É isso aí. Quer dizer, na entrevista é melhor você falar a verdade mais feia do que a mentira mais bonita, porque a pessoa vai entrar e ela vai saber exatamente qual é o pepino que espera ela. Porque toda empresa tem lá um pepino para ser descascado. E daí essa pessoa tem que entrar sabendo qual é o pepino. Para saber se ela realmente quer entrar ou não. Depois a pessoa também não fica. Perder o seu tempo, perder o tempo dela, da equipe, de ter que lidar com um gestor. Aqui um mês é o outro gestor de novo, porque é que não é. Pega o cara lá da varejista, um red de uma multinacional e fala assim, amigo, não, você vai ter todo o dinheiro do mundo. Aí você cria um sonho, uma expectativa na cabeça do candidato. Para atrair o cara, que na hora... E aí ele entra e fala assim, mas não é nada disso. Isso aí é o projeto futuro. Mas agora não está. E aí o cara não sabe lidar com aquela realidade. Então é um tiro no pé fazer mentira entrevista de todos os lados, da equipe e da empresa. Isso. Isso falando do red, agora vamos supor que a gente vai contratar um social media. Mas peraí, vou puxar ainda mais para o red ainda. Essa questão do cara da multinacional. Eu já tive uma ilusão de que se eu contratasse um red que veio de uma grande empresa, ele resolveria todos os meus problemas, porque ele chegaria e implantaria tudo que ele aprendeu e que ele implantou lá na grande empresa. E aí eu me frustrei algumas vezes. A última foi péssima. E aí eu entendi, não, para tu, está tudo errado, não é isso que funciona. A gente tem que entender, tem que contratar uma pessoa que veio de uma empresa um pouco maior do que a nossa, mas não enormemente maior do que a nossa, porque não funciona. As culturas são diferentes, os processos são diferentes, a verba é diferente, etc. Então isso é uma coisa importante. O red, ele tem que vir de uma empresa um pouco maior ou do mesmo tamanho e tudo, mas que tenha tido uma experiência similar um pouco ou um tanto melhor, mas não descolada da realidade da sua empresa. Vou um pouco mais longe, tá, Conrado? Porque a característica de trabalho de uma empresa familiar, normalmente as empresas PMEs, pequenas e médias empresas, são familiares. A característica de você trabalhar numa empresa familiar é muito diferente de você trabalhar numa empresa multinacional. Numa multinacional, você respeita a política, respeita a regra, você tem um quadradinho bem definido de qual é o seu papel, você não pode extrapolar esse quadrado. E já numa empresa familiar, você vai ter mais autonomia em algumas ações, mas precisa lidar com os valores do dono, com o ego do dono, com a característica do dono ou da família, do filho, do sobrinho, do irmão que está dentro da empresa. Então, um profissional acostumado a trabalhar numa multinacional, mesmo que você ofereça o mesmo salário, ele não se adapta em trabalhar numa empresa familiar. E vice-versa, a pessoa que trabalha na familiar também não consegue ir na multinacional porque não vai conseguir ficar dentro da caixa. Então, existem características diferentes de acordo com a habilidade e o histórico profissional dessa pessoa. Tá bom. Então, quer dizer, não é só a questão do salário e do currículo, é também a questão de quais experiências anteriores, o tipo de experiência que essa pessoa, pela qual essa pessoa passou. Exatamente. Tá bom. Falando agora, então, dos analistas, do time de operação. Tem equipe operacional, né? Essa daí vai ser dinâmica, cada um tem as suas funções, por isso que eu falo, não dá para contratar uma pessoa e falar assim, faz tudo, não acontece. Então, a pessoa de automação, ela vai ter que ter conhecimento técnico de automação, quase um TI voltado para marketing. Não vou conseguir pegar isso de uma pessoa que vai fazer social media. Mas não é um cara de TI, não é um desenvolvedor, Não é um TI puro. Então, esse é um cargo, essa é uma função que está meio solta aí no mercado, sabe? Então, deixa eu até lembrar aqui, a gente falou num outro podcast, essa pessoa de automação, tá? Que é um dos cargos do marketing. E o que essa pessoa faz? Hoje, no marketing, a gente tem muitas ferramentas. Então, tem o Active Campaign, tem o Rd Station, tem o Make.com, tem BI, tem um monte de coisas, né? Tem Hotmart, tem o Guru, tem Chat Guru, que é de WhatsApp, etc. Tem um monte de ferramentas. Octadesc. Octadesc. É um monte de coisas. É um monte de ferramentas. Um monte de sistemas. E tem que ter uma pessoa que integre um sistema com o outro, que conecte um sistema com o outro para que o lead que entra lá na ferramenta Facebook vá para uma automação de marketing para você enviar os e-mails e saber de onde ele veio, que vá para o CRM, que vá para o meio de pagamento e é a mesma pessoa. Então, você tem que ter uma integração para que esse fluxo de trabalho ele flua por meio das ferramentas. Então, tem que ter uma pessoa de automação. Então, essa pessoa acho que é mais complexa de explicar. O restante, designer, social media, acho que o nosso ouvinte já sabe o que é. Mas essa pessoa de automação, por exemplo, ela não é um TI puro, um desenvolvedor. Ela não está nesse nível de complexidade. Então, o TI puro, desenvolvedor, ele vai fazer grandes integrações, fazer códigos, etc. Essa pessoa não está tanto nesse nível, mas também não pode ser uma leiga. Precisa ter um conhecimento ali intermediário. Não pode ser o designer, que é um bom designer, e de repente ele quer ir para a automação, porque não tem de nada de tecnologia. Exato. E por que a gente está falando tanto de automação? Acho que é importante falar um pouquinho sobre isso. Porque é através da automação entre as ferramentas que a gente gera dado confiável. Se não houver integração entre as ferramentas, você não consegue medir o resultado das suas ações. Vai depender de um estagiário imputando dados numa planilha do Google Docs, e você não pode, não só não confiar no dado, como aquele dado pode, ele pode esquecer o dado, ele pode colocar o dado. E o dado nunca vai estar cruzado, você nunca vai saber qual campanha gerou qual resultado para poder estabelecer, como realizar os investimentos nas campanhas. A ferramenta dá mais clareza para de fato, de verdade, como que a empresa está funcionando. Dá mais clareza para os indicadores, para os KPIs. Então tem que ter ferramenta, tem que ter tecnologia. Pessoas, processos e ferramentas. Tem que ter as três coisas. Tem, tem que ter. Ainda mais se começa a aumentar o jogo da empresa, começa a aumentar a maturidade, tem que trazer uma ferramenta. No home office, os processos maduros precisam dos indicadores, porque sem os indicadores os processos não valem de nada. É um processo bem claro, mas você não mede eles. Você não sabe se funcionam ou não. E se funcionam ou não. E é onde está o gargalo, onde você precisa colocar mais pessoas ou mais ferramentas. E aí tudo se perde no caminho. Então é, na verdade, uma gestão de dados ali que a automação faz para ele entrar no marketing e sair na ponta lá no comercial e saber de onde que veio, para onde foi, para onde que passou, qual funil deu certo, qual ação deu certo. E não pode depender da pessoa lembrar de colocar o dado ou não, da pessoa colocar o dado no lugar certo, na hora certa e o dado certo, né? Ah, e tem ferramentas acessíveis no mercado hoje em dia. Então existe a melhor do mercado, caro, mas existem outras que são semelhantes, que vão te entregar alguns dados, melhor do que nada, por um custo muito menor. Então mesmo uma pequena empresa consegue pegar uma ferramenta intermediária ali que vai ser um custo menor, mas que já começa a ter alguma coisa. Agora, quando você não tem nada, ferramenta, né? Você vai fazer, tipo, vai gerenciar equipe. Que equipe se você não tem equipe? Então você não vai gerenciar ninguém, então é a mesma coisa. Se você não tem ferramenta, não tem nada, ou para guardar lead, ou para fazer controle de venda, não tem como. Então precisa, nem que sejam custos menores, mas tem que ter alguma coisa. Ok, então esse é o caso de automação. Os outros perfis, os analistas, a gente fala muito de perfil júnior, pleno e sênior, né? Então só para quem está aqui ouvindo a gente, o júnior é aquela pessoa que precisa ser mais direcionada, o pleno é aquela pessoa que já consegue fazer sozinho e o sênior é aquele que consegue criar as coisas que ele vai fazer, que geralmente já é um cargo mais de Redis. Então nessa linha aqui, onde que você acha que a gente pode ter júnior e onde que você acha que a gente tem que ter sênior? É, qualquer empresa, qualquer uma dessas sub-áreas aí. Se for para ter júnior, tem que ter um sênior gerenciando. Ok. Sempre. Agora, se tem um júnior e não tem ninguém gerenciando, o que vai sair? Então, por exemplo, empresário, eu não conheço nada, eu sou o dono, eu vou contratar um social media, e aí? Então se você não tem o conhecimento técnico, não tem uma pessoa sênior para controlar, para ajudar e ensinar e evoluir aquele júnior que está aprendendo, está começando a carreira e é uma parte da nossa função também evoluir essa pessoa e ensinar e desenvolver. se não tiver isso, o júnior vai patinar sozinho. É o estagiário. É o teste erro, deu certo, não deu, ele vai ficar sozinho e se for uma pessoa mais proativa. Agora, se não for também, ele vai ficar estagnado na situação dele, assim, vou fazer só o que me manda. É importante. Porque é uma realidade de muita gente, né? Não errar, né? A gente tem esse contexto, né, da pandemia ali, antes dele entrar, que no marketing a gente tinha, lá no social media, que a gente tinha o pleno, né, e o júnior abaixo, aí a gente precisava cortar custos lá na pandemia, a gente tirou o pleno e o júnior surtou, né? Aí não continuou. Então também, saber a hora que você tem que ter realmente o pleno ali cuidando da situação para não causar mais problemas na empresa, né? Porque aí no fim a gente ficou sem os dois. É, eu lembro que a pessoa que a gente chegou e falou, cara, eu estou completamente perdido aqui. Não sei para onde eu vou. Ela até foi relocada embaixo de um sênior, mas não tinha tanto domínio ali do processo e se perdeu. É, o júnior, ele funciona, ele é bom desde que assistido e orientado, né? Então quando a gente falha nessa parte, pegar júnior vai ser um problema. Aí fala, ah, meu caso é mais barato. É, mas o mais barato ele também vai te entregar algo menor, então vamos ter que balizar. É, na verdade, uma coisa que a gente fala é o seu pior funcionário é o seu funcionário mais caro. Isso. Não interessa o salário que ele está ganhando, porque ele está fazendo você perder dinheiro e está impedindo você de ganhar mais dinheiro. Exatamente. É essa a visão que tem que ter. Não necessariamente, ah, vou contratar um que custa tanto e o júnior está mais barato, acho que eu vou pegar o júnior. Só que daí a entrega também é limitada. Então tem que entender que não adianta insistir em alguma coisa. É, muito baixa, assim, precisa mesmo ter um suporte. Aí então o júnior atenderia muito bem no designer. E quando eu falo júnior, pode ser a pessoa que está no início da carreira ou até estagiário. Tem muito estagiário bom, né? A Renata sabe, a gente tem pegado alguns estagiários muito bons. Então não é, ah, estagiário está começando a carreira. Essa é a hora de você pegar a pessoa, de ensinar e de colocar no caminho. Alguns voam, não todos, mas alguns voam. Mas aí vem a análise dos soft skills que a Renata estava falando, que é você analisar não a habilidade dele desenvolvida, porque ele não tem ainda, mas a habilidade comportamental dele. Ele ter a atitude de liderança, ele ter a atitude de iniciativa, ele vai atrás, ele estuda, ele pergunta, ele fala, meu, me dá pista, né? Eu quero pista. Exatamente. E aí você pega uma pessoa dessa com alguém que é sênior orientando, dando o caminho, voa. Esse cara voa. Voa, aí depois você vai efetivar, óbvio, mas voa. Então tem muito, muito campo para você pegar esse tipo de júnior desde que é assistido. Então, assim, na verdade, já falou um pouquinho também sobre o modelo home office e a contratação do júnior. Hoje, na We Believe, que nós não temos intenção de voltar para o presencial, queremos nos manter no home office. Hoje nem dá mais, né? Nem dá. 50% do time está no Brasil em todo. Mas a contratação de um júnior no modelo home office é um desafio. É um desafio que nós vivemos hoje. Porque o júnior precisa ser assistido, o ideal é que o júnior ele tem uma referência dentro do time de uma pessoa para ele poder replicar aquela imagem que ele vê e como replicar isso no home office. Hoje não existe resposta pronta para isso, mas é um desafio das empresas que hoje estão optando permanecer no home office. E atualmente, quando a gente está gravando esse podcast aqui, a gente está com 60 pessoas. Exatamente. Então, 60 pessoas no home office é um baita desafio de gestão. E tem funcionado, mas existem alguns gaps em como fazer isso funcionar de forma mais fluida, principalmente do júnior que precisa de uma assistência mais próxima. O home office fez um movimento dentro da própria We Believe que foi de aumentar a faixa etária dos nossos colaboradores. Então, os colaboradores a gente tem contratado muito pleno e sênior para atuar na nossa empresa. Entendi. Os júnior são pontuais, locais onde dá para contratar e teria como ensinar aquela tarefa específica. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quer dizer, a gente está contratando mais pessoas plenas e sênior por causa do home office ou o home office está fazendo com que mais pessoas plenas e sênior venham para serem contratadas pela gente? Acho que são os dois movimentos. Nós estamos contratando mais plenos e sênior por conta do home office porque em tese são pessoas que já conhecem o processo para adaptar eles à nossa realidade, ao nosso fluxo seria mais simples. Tá bom. Mas também estamos atraindo mais plenos e sênior por conta do home office porque isso vira um diferencial de mercado. Sim, pessoa coisa da família, fica perto dos filhos. Exatamente. Muito bom isso. E é engraçado, né? Porque, gente, eu sou o fundador da empresa, né? Aí quando eu faço esse tipo de pergunta... Dizem, bom, mas você não sabe o que estão tratando. Você não sabe. Não, eu não sei. Isso é ótimo. Para você que está escutando a gente, você que é dono da empresa, esse tipo de informação não é uma informação que você tem que saber porque isso tem que ficar lá no departamento bem cuidado, por exemplo, de gente em gestão ou no marketing ou no administrativo e enquanto você souber de tudo o que está acontecendo na empresa, porque a sua empresa é pequena demais e talvez você seja a pessoa que não está deixando ela crescer porque você quer saber de tudo e no final você acaba controlando demais a empresa e isso controla também o crescimento. anda com o freio de mão puxado. Isso. Tá, interessante. Então, quer dizer, a gente tem, está aumentando a quantidade de sênios e plenos por conta do regime, né? Exatamente. O regime de trabalho, né? O home office. E uma outra coisa, então a gente tem aqui perfil que dá para ter júnior, dá para ter, mas é importante ter um sênior e em alguns cargos tem que ser o sênior mesmo que é o red. Eu acho que você podia ler de novo, falar para a nossa audiência novamente quais são os cargos para quem não assistiu a parte 1 desse podcast. Tá, então primeiro, precisa do gestor, o coordenador, o designer, o analista de tráfego, um tem que ser Instagram, o outro Google, um copywriter, um social media, uma pessoa de automação, um videomaker que vai fazer a captação de vídeos e o editor de vídeo. Então, esses são os cargos aí de maneira geral do marketing. Pode ter mais uma coisa ou outra, mas isso aqui é o grosso, né? O que a gente tem hoje, né? na nossa rede. É o que a gente tem hoje, exatamente, o que a gente tem hoje na nossa rede. E a gente tem um time relativamente robusto de marketing comparando-se com, comparado com a maioria das pequenas e médias empresas. A gente é uma média empresa, só que, obviamente, que tem times de marketing muito maiores, que tem uma equipe de produção de vídeo, que são tipo três videomakers e tal, mas, obviamente, que o nosso ouvinte, que é uma pequena e média empresa, não precisa de tudo isso. Uma outra coisa é, vamos falar um pouquinho de como que é o nosso processo de contratação no marketing. Tipo, a pessoa manda o currículo, ela vai para o seu lugar e tem uma entrevista, como é que funciona esse processo? Isso. Vou falar um pouquinho da parte do RH e te faz. Isso, eu ia falar. Primeiro começa no RH e depois passa para o marketing. Isso. O RH define, junto com o head da área, qual é o job description dessa vaga. Então, lá o que a pessoa vai fazer, o que ela não vai fazer, qual é a formação e quais são os soft skills. A pessoa do RH faz os anúncios da vaga. Nesses lugares que a gente já falou? Nos lugares, no LinkedIn, busca a pessoa. Nos grupos de Facebook, grupos de LinkedIn, busca a pessoa no LinkedIn e nos meios tradicionais. Cato, vagas.com, Infojobs. Faz o anúncio da vaga e ele vai receber todos os currículos. Com base no job description, ele faz a primeira análise que é a triagem do currículo e a primeira entrevista é feita pelo RH para poder analisar se o que está no currículo corresponde ao que a pessoa está falando, qual que é a característica comportamental da pessoa. Faz uma primeira entrevista para a triagem. Isso é que é importante, a característica comportamental da pessoa. Uma coisa é você ter um social media, outra coisa é você ter um analista de tráfego. São pessoas com perfis comportamentais diferentes. Um analista de tráfego é um cara focado, ele talvez seja até um pouco mais introspectivo, ele tem que ficar focado nos números o dia inteiro, analítico. um social media já é uma pessoa de, ele tem que ser mais focado em engajamento, comunicação, tem que ser uma pessoa talvez mais extrovertida, ele vai sair gravando vídeo de outras pessoas na empresa, então são perfis diferentes, isso é muito importante. Isso. E para poder fazer uma primeira triagem no RH, o RH combina com a Iliane quais são as perguntas de corte, quais são as perguntas que precisam ser feitas. As eliminatórias. As eliminatórias. Então passa por uma primeira triagem pelo RH e o RH tem que entregar pelo menos três currículos, três pessoas para cada vaga que a gente distribui. Me dá um exemplo de pergunta de corte, por exemplo. Experiência. Menos de dois anos não contrata. Depende da área. Não, depende da área. Entendi, não, depende da área. Depende muito do... Ah, então tem experiência? Ah, não tem nenhuma experiência. Pode ser um fator complicador dependendo da vaga. Estudo, formação, então depende muito. Tempo fora de mercado, algumas coisas assim, dependendo do... Quanto tempo passou na última empresa, por exemplo? Então é a rotatividade também. Rotatividade. O perfil, então de repente a pessoa não quer trabalhar numa empresa só, então acaba tendo... Se a pessoa ainda está em fase de aprender, Ela está pulando de empresa para aprender em várias empresas. Então eu mando muito essas informações comercial. Se a pessoa já teve um negócio ou não, né? Porque de repente a pessoa quer ser uma empreendedora, ela não quer trabalhar numa empresa. Já aconteceu. A gente contratou uma pessoa para fazer uma função, para fazer a parte de vídeo, de edição de vídeos, só que ela era empreendedora e ela queria fazer ela, a empresa dela, vender. vender ela. Foi super recente. Recente. Aí eu falei, poxa, mas ele é empreendedor, ele não é um colaborador, não tem que estar na equipe, porque destoa muito. A pessoa é desligada, está focada mais no negócio dela. Então assim, não funciona. Ele é um perfil completamente diferente para uma área, para uma vaga que é equipe, é colaborador, é operacional. O empreendedor aqui não funciona. Então tem que ter essa diferença. E aí, por exemplo, vamos pegar um social mídia, pegar quais são as contas que essa pessoa já cuidou, para dar uma olhada, para ver se realmente cuidou, ou um analista de tráfego, qual a verba que essa pessoa já administrou. Isso. Então essas perguntas são feitas. Se a pessoa chega e não sabe responder qual a verba administrada, é cortada ali na entrevista. porque é muito específico daquela vaga e a pessoa, um analista de tráfego, ele precisa saber na ponta da língua qual foi a verba administrada. É, e tem que ver se foi ele que administrou mesmo ou se foi um time e ele estava ali como apoio, né? Não. Eu administrei, sei lá, 200 mil reais por mês. Tá, mas quem que fazia as campanhas lá e realmente bidava, dava o lance lá? O RH não vai conseguir chegar nesse nível de detalhe. O marketing vai chegar. O marketing vai chegar, mas se você faz a pergunta de volume de dinheiro administrado e a pessoa não sabe responder, já corta ali. Não continua no processo. E aí, para cada vaga, se entrega três pessoas, três currículos para a RED e a RED faz as perguntas técnicas para avaliar se dá método ou não. Tá bom. Esse caso do vídeo que a Eliane estava comentando, a gente entrava no Instagram da pessoa e estava cheio de vídeo nosso lá. Isso é um problema. Conrado também não sabia disso. Isso é um problema. Ela estava se divulgando, na verdade. Ela queria fazer o nome dela em cima do nome. E não é ajudar a equipe, porque a equipe estava lá desesperada, precisava daquele material e não tinha, não estava entregando. Porque muda, o perfil de pessoa muda muito. Mas esse daí foi um caso à parte, acabou que não passando, aí tem um processo normal. E tem muito dono que acha o seguinte, ah, mas eu não consigo contratar porque todo mundo quer montar o seu próprio negócio. Dono de empresa, a menor parte das pessoas quer montar o seu próprio negócio. A maioria quer ter segurança de ter um emprego, receber o seu trabalho no final do mês, ter exatamente aquilo que a pessoa vai fazer. A maioria. Os loucos que querem montar o próprio negócio com risco gigantesco de quebrar são poucos, tá? São pouquíssimos, na verdade. Então, não é isso. Você não consegue contratar porque a sua equiparação salarial está ruim, porque os benefícios não são bons, porque a empresa não oferece um plano de carreira sólido, é por isso que você não consegue contratar. Não é porque as pessoas querem montar o seu próprio negócio. Ou então, você está procurando o perfil errado também. Então, existem os empreendedores e existem as pessoas que querem trabalhar numa empresa. São dois perfis diferentes e está tudo bem com um em cada lugar. O que não pode é você contratar um empreendedor para trabalhar na sua empresa e acontecer isso daqui, que a gente acabou de falar. Exatamente. Então, passando a parte do RH, principalmente a parte de cultura, comportamental, eu falo muito para o RH. Filtra bem isso, porque tem que estar alinhado com o nosso formato, nossa cultura. Avaliar valores da pessoa. Isso que é valer o RH também. É o RH. Tudo no RH. Já me tragam pessoas que já deram esse ok. Isso aí é um negócio importante também. Os valores da empresa e os valores da pessoa. Nossa empresa tem como valor disciplina. Cara, se vê uma pessoa desorganizada, nem desorganizada, indisciplinada, que não respeita a reunião, que não faz aquilo que tem que ser feito, que vive dando desculpa, o cara não vai vingar a nossa empresa. Uma outra coisa é, nossa empresa tem como valor equilíbrio emocional. Se vê uma pessoa descompensada, que surta por qualquer coisa, não vai também durar na empresa. A gente tem valor de meritocracia, a pessoa tem que entregar. Se a pessoa vem com muito mimimi, muita desculpa, não entreguei por causa do fulano, não entreguei por causa do beltrano, não entreguei por causa do ciclano, também não vai vingar a empresa. Então, a gente tem que gravar um podcast só disso. Quer dizer, os valores da empresa que vem muito do mindset do dono, o que o dono acha que a empresa deve ser e os valores da pessoa. Tem que ter match, senão não vai funcionar. Exatamente. E aí não é a minha competência de analisar isso. Então, por isso que eu falo, gente, o RH é fundamental nessa parte, nessa avaliação. E não é departamento pessoal. Não é RH, né? O pessoal paga o elite, né? É recursos humanos, de verdade. É uma pessoa com habilidade em desenvolvimento humano, senão não consegue fazer. É isso aí. Legal. Que dá pra terceirizar também, né? Que dá pra terceirizar também. Aliás, o ideal é terceirizar. Quando a empresa é pequena, não precisa ter uma pessoa dessa. Dá pra terceirizar. Depois você vai contratar alguém dentro da sua empresa porque é um profissional diferenciado, não é departamento pessoal. Quando implantou esse processo novo de RH, nunca mais tive problema de candidato ruim. Pelo contrário, eu comecei a ter tanto candidato bom que eu falei assim, e agora? Agora eu preciso escolher entre vários bons. Então mudou muito, assim, quando implantou um processo novo, né? De fazer toda essa triagem. Porque daí eu vou perguntar quais são as técnicas. Eu já vou entrar, mas o que você sabe fazer de tráfego? Eu não vou perguntar de outras áreas, de outras coisas, analisar outras, atestar, né? Aliado com a cultura da empresa. Essa parte o RH precisa fazer e me passa a filha nisso. É que tá ok. Porque tecnicamente, de repente, ele é bom. E agora? Posso contratar mesmo? É seguro? Então tem essa dupla análise aí, se não. E esse processo no RH foi um processo de maturidade que vivemos no pós-pandemia, tá? Por conta da mudança cultural do presencial pro home office. Então hoje... O perfil mudou, né? O perfil mudou. Então hoje o nosso perfil de contratação lá dentro do RH ele tá muito mais robusto do que era há um ano atrás. Então as contratações, as pessoas que vêm vindo hoje, a partir de 2022, eles têm muito mais match com os valores e a cultura da We Believe do que antes. Por quê? Porque a gente mudou por conta da mudança do presencial pro home office. Não muda os valores, mas a cultura muda um pouco. Tem uma pra outro podcast. Tem uma pra outro podcast. Esse podcast, gente, vai ser grande. Tem uma pra outro, que esse daí é bom. Então, supondo que a gente fez tudo bonitinho lá no RH e transferiu lá pro marketing. Como que funciona na hora que chega na sua mão? Isso, aí vem na minha mão, né? Aí vem lá os candidatos. Eu já analiso o currículo primeiro, né? Porque não pode se apegar a currículo porque as pessoas colocam o que quer no papel. Então é uma primeira análise. Não dá pra descartar olhando o papel também. Já aconteceu de aprendizados da vida, né? De eu descartar uma pessoa porque o currículo não tava bem escrito, não tava bem montado, a pessoa não conseguia descrever bem o que ela fazia. Aí eu falei, hum, tá muito fraco esse currículo, não sei se a pessoa vai ser boa. Mas como eu sempre dou chance de fazer entrevista, a pessoa arrasou na entrevista. Nossa, quase descartei porque eu vi um currículo mal feito. Então tem que tomar muito cuidado com isso, de fazer essas análises do papel, mas também da pessoa, da entrevista. Então, geralmente, eu olho os currículos e já começo a fazer os agendamentos. Mas o RH já passa um número limitado, que aparece um monte de curiosos que já é... Ela recebe 80, me passa 4. É mais ou menos isso. Essa conta, outro dia ela falou isso. Então, ela recebe um monte, ela filtra tudo, entrevista, e aí já me passa os bons. E aí eu já entro na parte técnica. A parte de marketing, é muito difícil de você acertar 100% o tempo todo. Por quê? Porque teoria... Acho que não está no marketing, né? Acho que na vida isso acontece também, né? Porque na vida... O marketing é o mais complexo, né? Então... Não, porque vamos supor, a pessoa sabe fazer, ah, vou pegar um analista de tráfego, né? Que tem que fazer mídia. A teoria está na internet. Você tem um Google lá, ele vai decorar a teoria, os tipos de campanha, os tipos de... Ele decora e na entrevista, ele vai falar... Na entrevista, ele não vai montar uma campanha e começar a administrar a verba, né? Isso daí. Então, aí você tem que tomar cuidado, você tem que ter algumas... Algumas pegadinhas, você tem que tomar cuidado nisso. Agora, o empresário não vai saber fazer isso. A falta de um sênior contratando uma pessoa que vai ter que fazer alguma ação operacional, não vai saber fazer esse tipo de coisa. Por isso a importância de ter essa figura que sabe realmente o que precisa ser feito. E aí você começa a fazer as perguntas, como é que a gente entender, perguntar das experiências, dos casos que aconteceram, um caso que funcionou, um caso que deu errado. Muito importante também, porque todo mundo vai falar de sucesso. Pergunta sobre o fracasso. Como lidou com o fracasso? Qual foi o fracasso? Então, são vários tipos de perguntas. Depois de muito tempo aí, né, de experiência, o que que eu faço? É dificilmente eu contrato alguém sem fazer teste. Nem é comum, não é todo mundo que faz não. Ah, mas por exemplo, vou fazer a contratação de uma pessoa para cuidar das redes sociais. ela vai passar pelo RH, ela vai passar pela minha entrevista, mas ela também vai levar para casa um teste para fazer. Eu preciso entender ela na prática. Qual é a entrega? Então, eu monto, olha, olha um desafio, faço um briefing de alguma ação, me monta isso para esse canal, me monta um desse para um canal. Não é muita coisa, obviamente a gente não publica, não usa, mas eu preciso entender a entrega da pessoa. então já aconteceu de ter que descartar candidato no teste. A pessoa me entregou um post que não tinha nada a ver com o que eu pedi, não tinha, não entendeu o briefing, então, já descarta no teste. Designer a mesma coisa, além de olhar portfólio, por exemplo, tem que aplicar teste, vídeo, ah, edita aqui alguns vídeos, pega alguns vídeos do Conrado e edita. A gente passa o briefing porque no dia a dia é assim que funciona. Então, se a pessoa não entender, ela não vai tocar a operação. Então, toda edição de vídeo tem um briefing. que é a descrição, que tem que ser feito, onde tem um corte, onde você vai colocar a redline, tem uma descrição. Se a pessoa que está se candidatando àquela vaga, ela não entende, na hora que ela entrar, ela vai entender menos ainda, vai ser um problema até a gente conseguir ensinar e se a pessoa aprende. Então, se a curva de aprendizado vai ser muito grande, ela já tem que entrar com essa curva de aprendizado já meio comprida. Você tem uma tolerância ali de falha, sabe? Ah, errou aqui, errou ali, mas isso aqui é um erro que dá para lidar rápido, fácil, ensina. Então, a gente tem uma tolerância a erro, não é que a pessoa tem que acertar 100%. Só que errar 100% é muito complicado, porque no dia a dia vai ser um problema. É, e é engraçado que você falou, o dono da empresa não vai saber avaliar isso. Ou seja, a gente precisa de alguém para saber avaliar. e isso tem a ver com a maturidade da empresa de já ter um head ou não. E uma coisa que eu vejo muito é o dono da empresa contratando o júnior para cobrir um buraco, ao invés de contratar uma pessoa mais qualificada, pode não ser um sênior, pode ser um pleno, que vai se tornar um head depois, mas tem as habilidades comportamentais. E como ele não vai saber contratar, o ideal é terceirizar o RH, trazer já gente com o comportamento certo para daí ele entender se aquela pessoa tem habilidade ou não, porque essa pessoa vai se tornar o líder. Tem um amigo meu que ele fala uma coisa que é a plena verdade. O primeiro cara que você contrata para uma área tem que ser bom, porque ele vai crescendo naquela área e ele vai contratar o próximo. Se ele for ruim, ele não vai distinguir o que é profissional bom de ruim. E aí todos vão ser ruins. Exatamente. Tem que ser um cara bom para ele saber o que é o cara ruim e o que é o cara bom e contratar gente boa, porque ele consegue distinguir o bom de ruim porque ele é bom. E não ter vergonha de pedir ajuda, tá, Conrado? O empresário, o PME, pedir ajuda para outras pessoas, para outros pares, pedir ajuda para poder entender qual é o perfil da pessoa que ele precisa, do qual vaga ele precisa contratar. E isso acontece com a gente todo dia, inclusive hoje. Hoje ainda acontece conosco de não ter clareza sobre o que precisa numa vaga ou em outra, que não é o nosso cor. vagas que não são do nosso cor às vezes geram dúvidas. E aí como é que você faz para resolver isso? Conversa com pares, faz bente, pede ajuda para outros empresários, contrata empresas. A gente faz muito isso. A gente faz muito isso. Conversa com muitos outros líderes de outras empresas que são mais ou menos similares à nossa. E muitos pares vêm conversar com a gente também para poder pedir dica para também não contratar errado. Então essa troca é muito rica e é importante ser feito. É importante estar conectado com outros líderes, né? Outras empresas, né? A partir do momento que você faz o teste, legal, o teste foi bom, e aí? Aí a gente só contrata. Então são três fases, né? O RH, o marketing com a parte técnica e um teste prático. Leva para casa e faz um teste. Até o gestor de mídia. Às vezes a gente pensa ah, mas não vou dar acesso ao gerenciador. Não, nem posso. Mas a gente consegue pegar, monta um plano de mídia, eu tenho o desafio de vender esse produto, é esse custo. Qual que seria o seu plano de mídia para esse produto? Monta e me manda. E aí, pela lógica do que a pessoa monta, você já consegue saber se está indo no caminho certo ou não. Legal. O teste meio que define sempre. A gente sempre vai no teste, porque até então na entrevista pode ser uma pessoa muito comunicativa, pode ser muito boa, mas aquilo ali também não garante a execução boa. A parte prática, o trabalho, a execução. Então eu preciso saber tudo. Aí quando os três, os três itens ali deu certo, encaixou, aí a gente concorda. Vamos falar um pouquinho de contratação do Red. Como que se contrata o Red. A gente falou um pouquinho aqui da entrevista, mas a gente falou só da última fase, que foi a entrevista no Zoom com todo mundo fazendo sabatina no Red, que no caso foi a Eliane. Mas como é que a gente contrata o Red desde o início? A mesma coisa. O dono que está ouvindo a gente diz, cara, vou contratar um Red de marketing, como que eu faço? Tá, a minha sugestão é o seguinte, se você não entende de marketing, você precisa buscar quem entenda de marketing para poder te dizer o que essa pessoa precisa ter. Então se você não entende de marketing, procure ou uma empresa especializada, ou algum parceiro que conheça de marketing para poder te ajudar a desenhar quais são as atividades que esse Red vai fazer. Inclusive, porque existe muita diferença entre performance e branding, qual que é a sua expectativa com relação à entrega desse Red de marketing? Precisa ter clareza sobre isso. É, e outra coisa, e conteúdo que está um pouco na área de branding ali, porque eu lembro que, eu me lembro que a gente tinha uma gestora de conteúdo quando a Eliane entrou, e aí quando ela saiu, a gente falou, Eliane, você vai ficar com o conteúdo também. A Eliane chegou e falou, tudo bem, mas essa não é a minha especialidade. A minha especialidade é performance. Eu falei, vai ser conteúdo para performance. Isso, exatamente, conteúdo para performance. É isso daí. Vai ser conteúdo branding. e a nossa outra gestora de conteúdo, ela tinha um conteúdo muito mais voltado para o branding, não para performance, porque ela não tinha especialização em anúncio, em tráfego. Então, isso é importante você também levantar do gestor para saber qual é a especialidade dele, no que ele já trabalhou, quais os resultados que ele já entregou. Exatamente. Uma vez que você consegue definir o perfil técnico dessa vaga, aí é busca ativa no LinkedIn. Tá, gente? Olhar o LinkedIn, fazer busca ativa no LinkedIn, realizar contatos via LinkedIn para você poder realizar essas entrevistas. Agora, uma parte importante também, vamos pesquisar também sobre cargos e salários. Porque um cliente nosso recente queria divulgar uma vaga de um head de marketing, só que com salário de analista. aí eu falei, amigo, você vai receber currículo de muito fraco, porque ninguém que é head vai se candidatar, porque a pessoa não vai nem mandar, nem tentar entrar na vaga, porque assim, já limitou na vaga, né? Então, ter essa ciência e essa pesquisa prévia, que acho que o RH também ajuda muito nisso, de entender, ó, eu vou para este nível de profissional, mas eu vou precisar colocar tanto de dinheiro, porque, senão você divulga uma vaga e não necessariamente aquela divulgação vai te trazer. gente boa, porque o corte vai estar ali, a hora que a pessoa lê, nem vou, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, quer dizer, a expectativa versus o que você está oferecendo. E nossas vagas, elas são anunciadas com salário aberto, tá? Porque, para evitar ficar perdendo tempo. Exatamente, não vamos ficar perdendo tempo. A pessoa que vem, já vem sabendo qual é o salário, a gente já recebe currículos já mais enquadrados no que a gente quer, porque aí fica bom para todo mundo. E aí o processo de entrevista é o mesmo, Conrado? É exatamente o mesmo. Você vai fazer pergunta eliminatória, com base técnica, vai avaliar se o que está no currículo está condizente com o discurso da pessoa, e o RH também vai receber vários currículos, vai filtrar três, e vai encaminhar para a pessoa que vai contratar o Red, que no caso da Iane, na época foi para você que foi entregue esses currículos, para poder passar pelas entrevistas. E aí você pode fazer isso tanto interno, hoje a gente consegue fazer isso interno, mas tem vagas mais estratégicas que precisa contratar especialista para buscar. Aliás, o teu cargo, que quando você entrou como Red financeira, eu contratei uma empresa de Red Hunter para buscar essa vaga. E especializada em Red Hunter, exatamente. É isso aí. E uma empresa que, eu lembro que eu paguei um salário e meio para a vaga, que é o default, então para você que está escutando, é mais algum salário, um salário e meio. E uma empresa muito boa e tal, e funcionou, e deu tudo certo. Mas a questão é, eu não teria a competência para eu contratar alguém melhor do que eu em uma área que eu não domino, que é a área financeira. E não domino como um Red, uma pessoa que poderia contratar alguém ali. Então, eu fui lá e contratei uma empresa para contratar uma pessoa. Isso é muito importante. Você vai contratar um Red, se você for contratar alguém que tem que ser bom, principalmente a área financeira, e que você não domina essa área, contrate uma empresa que faça essa contratação. E você vai pagar um salário a um salário e meio e não vai ser um salário baixo. Não vai ser um salário de analista. Isso é muito importante para já ter a ideia do custo disso daí. Exatamente. Ok? E aí é importante também você avaliar depois que a pessoa entra dentro da We Believe. Hoje a gente avalia nos três meses efetivamente se a pessoa tem mético a gente ou não tem, tá? Isso para a Red é essencial. Não, para tudo. Para tudo. Período de experiência. Não só para a Red, não é verdade. Você pega se na prática a pessoa sabe ou não. Para tudo. Período de experiência é sensacional. E a gente tem organizado isso avaliando, fazendo avaliação dessas pessoas para poder avaliar no período de experiência se faz sentido a manutenção dessa pessoa ou não. porque senão também é muita perda de tempo tanto para a pessoa quanto para a própria empresa. Pensando no que é melhor para as duas pontas. É. E no período de experiência é importante que a pessoa seja muito bem observada porque aquilo ali vai definir se ela vai continuar os próximos três anos ou não na empresa. Exatamente. Uma contratação incorreta como um Red atrasa a empresa. Atrasa o processo de crescimento, de amadurecimento. Isso aí. Um Red errado atrasa a empresa. Isso mesmo. uma outra coisa é a gente tem alguns alguns problemas que muita gente reclama. Primeiro, nossa, não tem mão de obra no mercado. Meu Deus, como que eu faço? E todo mundo passa por esse problema e a gente também. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Contratando direito, fazendo a divulgação da vaga. Bem, começa lá no RH. Precisa, tem gente sim no mercado. Eu sei que ainda mais a geração Y, nem sei qual que é a atual. Hoje acho que é Milenius. É Milenius? Não, acho que não, gente. Não é mais Milenius, não. Já passou. Deve ter outra geração nova. É, Milenius já foi. Já é isso aí. Exato. E aí, de repente, já vem essa turminha com o perfil do FEM. Acho que é a Z agora. Agora é a Z. Será? É, não faço ideia. É um pessoal que não tem paciência de aprender, de entrar num processo, de receber feedback. De esperar. É uma pessoa que entra hoje daqui, no fim do período de experiência já quer ser promovido. E se você divulga bem uma vaga, falando exatamente o que a pessoa vai fazer, o que a gente espera dela, qual é o formato de contratação. Então, a gente coloca tudo na vaga, na descrição da vaga. Então, teoricamente, as pessoas que se encaixam naquela descrição vão se candidatar. E aí, o RH vai filtrar para ter certeza que realmente a pessoa corresponde ao que ela está se candidatando. É um processo transparente. Não é fácil, assim. Não é fácil. Mas tem, sim. Tem muita gente boa no mercado. A gente... Eu acho que o mercado também está meio gigante para marketing digital e muita gente... Todo mundo faz, né? Tipo, ah, vou fazer um teste. Todo mundo faz, qualquer um consegue fazer, todo mundo vai atrás. Então, selecionar é difícil. Então, os sobrinhos estão aí na moda do mercado de marketing digital. Então, acho que acaba virando uma dificuldade na contratação achar essa galera. Mas não necessariamente que o mercado não... Que não exista esse profissional no mercado. Eu acho que vai além. A falta de conhecimento na área... O dono da empresa não conhecer a área e não conhecer as necessidades da área acaba gerando uma contratação incorreta onde você contrata uma pessoa para poder realizar tudo. Contrata um júnior para poder fazer tudo. E aí não sai. É... E uma outra coisa também é... Primeiro, falta um pouco de mão de obra sim. O problema é que tem muita gente... Falta mão de obra boa porque tem muita gente que fala que faz mas na verdade não sabe fazer direito. É o cara que assistiu o cursinho no YouTube lá como você falou e fala eu sou um social media. Mas será mesmo? Será que você tem as habilidades? Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é que muitos querem ser frila. Querem trabalhar para 10 empresas diferentes e não para uma empresa só. e isso também gera um... É um problema. É um problema principalmente na parte de tráfego de mídia o mercado meio que foi para essa linha e hoje você pegar uma pessoa de tráfego e trazer para a empresa ser colaborador mesmo focado aqui só nessa empresa não é uma tarefa fácil. Você vai ter que pegar muito perfil. Qual é o perfil da pessoa? Ah, então assim, você trabalha para quantas empresas? Já na... Quantos candidatos? porque tem muita gente e isso é uma gente... A gente passou recentemente quando eu substituí o andar de tráfego que as pessoas elas se candidatam a um emprego porque caiu o número de clientes então tipo assim... Ela continua com os clientes. Eu estava com 10 clientes e 5 saíram. E agora eu estou com 5 mas não está pagando a conta no mês então eu vou precisar de um trabalho. Aí ele quer entrar no emprego num trabalho porque é seguro vai ter o valor dele ali só que ele também não quer abrir mão do resto. Nossa, isso acontece inclusive com os consultores de tráfego porque aqui a gente tem um problema com os consultores de tráfego e o gestor de tráfego. Eles entram para trabalhar com o Conrado Adolfo fazer o nome deles e voltar para o mercado. É verdade. Tem. ou é... Para falar que trabalhou com o Conrado Adolfo. É verdade. É muito mais difícil para a gente do que para uma empresa tem uma loja tem uma indústria. É muito mais difícil para a gente porque ainda tem essa questão das pessoas que querem pegar currículo somente mas aí depois eu vou me vender como empresa mesmo prestar serviço. É... E outra coisa a gente tem uma fome maior a gente precisa comprar muito tráfego a gente tem muito cliente e a gente acaba tendo que pegar um cara mais qualificado e obviamente tem menos no mercado. A pessoa se a pessoa que está ouvindo a gente tiver uma sei lá uma loja de imóveis local um analista de tráfego menos qualificado ele consegue entregar resultado porque a exigência é menor. Até uma pessoa interna aprendendo o tráfego consegue entregar resultados. A gente precisa de alguém já com bem mais qualificação pelo tamanho de verba que a gente coloca. Tem isso também é verdade. E aí você tem que também compensar pelo outro lado que é o salário. Então não adianta jogar lá embaixo que a pessoa não vai ficar só com você ela vai ter você mais 10 clientes. E aí você vai ser meio que um cliente de frila pagando CLT. Exatamente. E aí a entrega de frila o que é pior. É a entrega de frila. É pior. Então não dá. Então é muito perfil e analisar bem o histórico da pessoa. Trabalha para várias empresas como é que está os clientes entender porque nessa conversa você já consegue pegar o perfil. Entender que essa pessoa ele é só ele quer prestar serviço e ele numa baixa na época de baixa de cliente ele quis entrar como CLT e aí nessa a gente se prejudica. Então tem que ter uma análise muito Mas se de repente o momento da empresa é o momento de contratação de frila porque vamos lembrar que a empresa passa por um processo de maturidade e o momento do PME pode ser neste momento o momento de contratação de frila. Qual seria a dica? Busque um analista de tráfego ou um social media que já trabalha com o seu mercado porque ele já vai saber o que funciona e o que não funciona. Isso. Se eu tenho uma clínica busca alguém que já tenha clientes de clínica. Exatamente porque ele não vai ficar fazendo teste com o seu dinheiro. É uma pessoa que já sabe como funciona aquele mercado. Então é mais fácil de dar certo uma pessoa cuidando de 10 clínicas do que uma pessoa cuidando de uma clínica de uma loja de imóveis Uma concessionária Exatamente. É isso aí. Ótimo. Ótima dica essa. E a questão é você tem que achar a pessoa que tem o perfil para querer trabalhar numa empresa. Aliás, Gustavo, você que é da nossa geração Z. Você é a geração Z, né? É 95. 95? Geração Z é nascido em 2000. Você é, então... Acho que é uma anterior. É uma anterior. A interior da geração Z é a geração... Eu peguei aqui no Google aqui. Millennials. Geração Y. Exatamente. Você é Millennials. Deixa eu ver. Deve ser isso. Millennials, né? Deve ser isso aqui. Geração X, Millennials. É isso mesmo. E dos amigos que você tem. Você conhece um monte de gente que é dessa geração aqui ou geração Z também. E a gente tem muito aquela questão de todo mundo quer ser free lá. por que que você está dentro da Webelieve trabalhando como Webeliever e não tem 10, 20 clientes e querendo atender um monte de gente? Eu acho que eu passei por esse processo de querer ir para o bem empreendedor também. Entender, ter uma empresa e tal. Quando eu fiz essa imersão o meu tio tem um pequeno negócio na minha cidade e eu fui trabalhar com ele e falei não, vamos explodir esse negócio. Vamos fazer porque margem digital não aplicava nada e a gente foi atrás de fazer acontecer mas ainda assim ele era obviamente o dono ali tinha as decisões e várias amarras de financeiro de gestão não queria ok e aí eu entrei no Webelieve. Ainda com acho que eu vou ir para o empreendedorismo mas em algum momento ali teve uma virada de chave de que era é um negócio super complexo para você estruturar uma empresa para se tornar uma empresa que você consiga ter a renda e gerir pessoas a segurança e muito da cultura também me fizeram estar no Webelieve mas pela pela segurança mesmo e entender que o jogo era era mais complexo do que eu imaginava então tem os amigos que foram por esse lado que trabalhavam no Webelieve e outros que não trabalhavam mas que não vê essa dificuldade de como posso dizer da gestão da gestão e agora estão passando na pandemia com certeza passaram e tiveram que sair desse modelo e voltar para a CLT e tudo mais então acho que é a dificuldade de gerir a empresa entender isso e qual as suas limitações ali na hora na Webelieve me encaixou muito bem porque fazia parte da minha cultura e queria ajudar os outros desse sentimento de gratidão então pela cultura me amarrou ali mas o nível de conhecimento mesmo que me fez não ir para esse lado é acho que foi entender a complexidade de gerir um negócio legal é e é e é perfil tem gente que quer participar de uma coisa muito grande crescer junto e tem gente que quer começar uma coisa pequenininha e ir escalando e normal então são perfis diferentes agora é o que é importante aqui para quem está ouvindo a gente entender é existem os dois perfis não é assim todo mundo quer montar negócio não é assim existem os dois perfis muito bom é só procurar é só procurar é só procurar é garimpa garimpa é isso daí até porque não tem muitos profissionais no mercado mesmo então você tem que garimpar já se você pegasse todo mundo já seria um número pequeno e aí você tem que garimpar dentro desse todo mundo que é pouca gente aqueles que realmente querem trabalhar numa empresa e sem pressa não pode ter para poder acertar não pode ter pressa pressa é um problema que te obriga a pegar qualquer coisa rápido sinto que isso é um recado para mim Renata teve direto teve direto porque eu fico pressionando e aí Renata e aí aquela vaga Renata e aquela vaga Renata e aquela vaga Renata e aquela vaga meu Deus eu falo calma com o rado é melhor esperar e contratar certo e trazer errado tem que trocar daqui três meses eu já entendi isso já porque ser fit cultural fit de valores fit com a entrega não é simples sim eu sei e eu já aprendi isso da pior maneira tá a pior maneira maravilha então é isso chegamos aqui ao final do nosso podcast que a gente falou aqui sobre como é que você contrata o seu time de marketing e nos vemos no nosso próximo podcast é isso aí tchau 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 tchau